Cumprimentos a todos, dando início à audiência, ao processo de autor do Ministério Público Federal, o presente doutor Ivan Cláudio Acemá, que é do Ministério Público Federal, é o processo de Luiz Inácio Loura da Silva, audiência justificada, presença do doutor Cristiano Zanino e do Conferência em Osasco, meus cumprimentos. Bom dia, bom dia a todos os meus colegas de Brasília e mais voluntaridades. Bom dia. Bom dia. O doutor Guilherme também teve as Gonçalves. Cumprimentos. Marcelo Bahia, o DEDES, o processo da suspensa, que vai ser convido agora. Advogado doutor Tiago Gilberto. Bom dia, silêncio. Também bom dia. Bom dia, silêncio. Doutor Taiguara, Rodrigo Santos. Bom dia. Não tem algum advogado de lado, doutor? Não, só eu. José Mano e Deus de Camano, também. Bom dia. E Daniel, doutor Daniel. E nós vamos iniciar então, com a equiva, o senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, silêncio. Doutor Mendes Leite, só uma questão. Eu gostaria, respeitosamente, de apresentar aquela contradita que tem apresentado de praxe, sem o posicionamento de vossa excelência, mas pediria apenas, se faz que fosse feito registro ou seja, está contradita, tendo em vista que, ao nosso ver, respeitosamente, entendo que o Dr. Marcelo Bahia Odebrecht tem interesse no desdobramento do processo. Já está tudo mais ou menos, o ministro falou contrário outra vez, o senhor mantém o acerto? Já está tudo mais ou menos escrito, então fica o registro, a mesma decisão do indeferimento que está contradita, com as razões de que foram delineadas anteriormente. E justamente, que eu repito agora para o senhor Marcelo Odebrecht, o senhor aqui está prestando compromisso, não pelo Código de Processo Penal, que testemunha dentro desses parâmetros do Código de Processo Penal, senhor Marcelo, mas sim pelo porforço da Lei nº 2.850, 2013, que disse que o senhor, que todo colaborador tem o desejo de dizer a verdade. O senhor está ciente disso? Sim, excelente. Muito bem, então, nós vamos iniciar. O senhor viu os nomes dos réus e os outros réus que estavam inicialmente nesse processo, e além de também os réus aqui, houve a absolução sumária de alguns crimes e alguns integralmente, outros parcialmente, os que foram citados agora. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público Federal, para iniciar fazendo as perguntas, depois os advogados de defesa, e se eu tiver alguma dúvida, eu farei ao final. Pois não. Senhora, se eu tivermos uma questão com o advogador, eu gostaria de pedir que ele preste depoimento fora do enquadramento da Câmara, a fim de que seja preservado em imagem, na forma da Lei nº 2.550, não foi feito em alguma audiência, assim, nem por isso. O senhor estava só colocado, só olhado, aí se ele puder vir mais para cá, aí a gente... Então, pronto, agora eu sei que é o senhor mesmo, não tem outro Marcelo aí, com essas características, né, todos concordam. Então, vamos iniciar, já está sem imagem, no Twitter. Bom dia. Marcelo, para iniciar, eu queria que o senhor contextualizasse a situação. O senhor foi denunciado nesse processo, posteriormente houve o processo de colaboração dos funcionários da sua empresa e a... com a oferta de benefícios. Houve algum anexo específico sobre esse caso ou benefício que corre de um contexto geral? Qual é a situação específica sobre a exportação de serviços pelo BNDES para o Debreche? Esse caso, eu não tinha, na verdade, falado nada porque eu não tinha me envolvido. Eu, na verdade, é o seguinte, eu não tive nenhuma relação com esse assunto do Gato 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 Sobrinho, e o que eu soube, eu soube depois, e como eu também não era responsável pela relação com o presidente Lula, então, na verdade, isso nem constava nada dos meus anexos. Quando veio a denúncia, eu ainda não tinha fechado a sua colaboração, eu apenas citei um dos meus anexos com o que eu sabia. E o que era basicamente era o seguinte, que eu tinha escutado do nosso diretor de Angola, posteriormente aos fatos, que tinha havido a solicitação de apoio. Ponto final, foi o que eu citei, porque, na verdade, eu não tive nenhum envolvimento nesse assunto, nem mesmo tive domínio dos fatos. Solicitação de apoio, pode esclarecer melhor? Não, o que eu soube foi, por volta de 2011, Ernesto Baiardi, que era o nosso diretor lá em Angola, ele me alertou, comentou comigo, que houve um pedido de Lula, não sei se a meu pai ou a Alexandrino, para que nós pudéssemos subcontratar o sobrinho dele lá em Angola. Eu não sei se nesse mesmo comentário ou no seguinte, ele me avisou que, na verdade, tinha rescindido todos os contratos. No fundo, ele me comentou isso, porque quando os contratos foram perdidos, ele tinha receio de que o presidente Lula viesse a comentar para o meu pai e esse me procurasse. Então, basicamente, isso é o que eu soube, eu soube todos os fatos, não tive nenhum envolvimento. Tempos depois, eu soube, através de Alexandrino, aí sim eu soube diretamente através de Alexandrino, que houve um novo pedido de apoio, por conta de dificuldades que o sublimo estava tendo, com a gente não nos contratos e tudo mais. Como eu já sabia essa altura do caso anterior, eu desincentivei Alexandrino a fazer qualquer tipo de acordo. tudo que eu soube, aí eu soube, eu não sei se foi feito ou não, algum tipo de acordo nesse segundo momento. Posteriormente, mas aí eu posso confirmar, nem quem me falou, eu acho que foi um advogado meu que me falou, durante a colaboração, de que a gente tinha feito algum tipo de acordo nesse segundo momento. Mas, então, eu não tenho como dizer, eu nem sei quando, nem por que eu soube isso. Então, a sua posição nesse processo não seria, pelas suas declarações, de corréu colaborador, mas sim de alguém que só sabe alguma coisa, é isso? Exatamente, eu, inclusive, minha decreta procurou extensivamente a procuradoria, para alertar esse fato de que eu não tenho nada a ver com esse assunto, mas infelizmente não quiseram alterar a denúncia. Voltando um pouco na lógica da denúncia, a lógica da denúncia se baseia que essa exportação de serviços para o exterior foi feita também visando a facilidade de superfaturamento das obras lá. Qual foi a sua posição, a posição da empresa na colaboração a respeito desse possível superfaturamento? Eu, de minha parte, eu nunca condicionei, nunca participei. E, fora a questão da específica da ação penal de sexta-feira do DB de Angola, fora essa questão específica que está naquela ação penal, nunca houve nenhuma solicitação a mim e nenhum oferecimento a mim, e nem que eu reconhecesse de contrapartida relativas a financiamentos de Angola ou qualquer outro país. Eu sempre disse que a questão do financiamento da exportação, não havia nenhum crime nisso e, na minha opinião, o que se fez no Brasil, ao criminalizar o financiamento da exportação, isso sim, para mim, foi um crime. Essa é a minha opinião. Então, na exportação de serviços, não houve superfaturamento nas obras? Essa é a posição do colaborador? Veja bem, dizer que houve superfaturamento nas obras, eu não posso afirmar se as obras foram contratadas. Qualquer obra, eu nunca sou o senhor de superfaturamento na empresa. Agora, eu não posso segurar que uma ou outra obra não tenha sido contratada de modo superfaturado. isso não posso garantir, nem aqui no Brasil, no exterior. Só que você pode saber isso, é quem contratou a obra. Agora, o que eu posso afirmar ao senhor é que tem uma certa irrazoabilidade nessa questão de superfaturamento no exterior, porque, em tese, vamos supor que a gente tenha conseguido lucrar, ter um lucro maior nas obras do exterior. Isso é ótimo para o Brasil, porque significa que o Brasil está exportando com mais lucro. É querer o Brasil criminalizar com um lucro maior no exterior, é a mesma coisa que dizer que a paga de 12, quando ela esporta em mulher de febre, ela tem que ter um lucro de 5% e não de 50%. Eu entendo que o Brasil tem que incentivar as suas empresas brasileiras a exportar com o maior lucro possível. Então, eu acho, eu não consigo entender essa questão do Brasil estar querendo olhar eventuais multos além do que poderiam ser conseguidos. Então, eu acho que, não sou de superfaturamento, mas eu acho que o Brasil deveria sim ficar satisfeito de se a gente conseguiu lucrar mais do que a média. Essa exportação já é subsidiada, pelo governo, com impostos pados por todos. Qual era o retorno em empregos para o Brasil? Sobre a sua manifestação do porquê estar preocupado com o superfaturamento é que, curiosamente, como aponta a denúncia, todas as exportações e serviços foram países com uma tradição não tão democrática, onde a empresa não encontraria o Ministério Público e um Tribunal de Contas tão interessados em identificar o possível superfaturamento? Doutor, eu discordo desse assunto. Primeiro, como eu disse para o senhor, eu acho que se a gente lucrar mais é bom para o Brasil. Segundo, eu não acho que venha necessariamente a questão do subsídio. Existe linha de crédito no mundo todo para exportação de bens e serviços. Todo mundo, quando pratica exportação de bens e serviços, Estados Unidos, Espanha, Itália, China, as linhas são as mesmas. Então, na verdade, o Brasil tem linha de financiamento da exportação que elas conferem com a China, Europa, Itália, Espanha. E veja bem, tem uma competição entre países para ver quem consegue exportar mais bens e serviços, que é uma cadeia de alto valor agregado da exportação. O senhor tem a ideia também? A gente nem utiliza só o BNDES. Em muitos dos nossos contatos do exterior, nós obtemos financiamento de exportação, às vezes até com taxas mais baixas do que o BNDES, dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Alemanha, da China. Então, tem muitos contatos do exterior que não tem nada a ver com o financiamento do BNDES. E tem financiamento desses países. E a gente não vai com o BNDES porque a BNDES não conseguia taxas do BNDES que fizesse a gente competir com as taxas que os próprios Estados Unidos ou outros países ofereciam. Então, eu acho que é uma história que... Então, eu queria entender um pouco melhor isso. Não existe, a melhor dever, nenhuma ilicitude, nenhuma moralidade muito bem-vindada. O financiamento da exportação do Brasil, sem se impor uma coisa extremamente positiva do país, e eu acho um equívoco que está desfazendo ao tentar criminalizar algo que é muito positiva do Brasil, sem se proteger. Essa comparação dos Estados Unidos é interessante porque os Estados Unidos têm uma taxa média de juros de 1,7%, 2%. Se subsidiar, o governo vai estar pagando talvez 1%. Na época em que se faziam obras no exterior, a nossa taxa aqui era 10%, 11%, 12%, entregava 2%, o governo estava subsidiando 8%. Mas, voltando, vamos para dentro do país que o senhor me referiu. Nas obras realizadas no país, objeto de colaboração dos executivos da empresa, foi admitido algum superfaturamento em alguma obra, em algum estádio construído? Então, eu conheço a colaboração dos outros, e a colaboração dos colaboradores exteriores está sob sigilo que eu saia. Agora, eu não sou de nenhum superfaturamento reconhecido. Agora, isso foi o que eu sou, mas eu tenho conhecimento. E eu, de minha parte, nunca tive conhecimento de nenhum superfaturamento no exterior, e nem naquele Brasil. Mas, a lógica da cooperação, da colaboração aqui no Brasil, digamos então, para fugir desse assunto do exterior, era de que houve pagamento de propinas, correto? É, veja bem, o próprio Ministério Público lá, que está vendo aí na mensagem da Intercept, que está saindo, veja que consistência, o próprio Ministério Público naquela mensagem já sinaliza, que ele mesmo reconhece, que a questão de propinas é o mínimo. Só que, infelizmente, da maneira que foi divulgada, parece que foi. Eu discordo dessa quantidade de propinas que disseram que havia, nunca soube o que havia, eu sempre soube, reconheço, que havia muitos caixadores. Caixadores no Brasil era uma prática, eu dizia que não tinha campanha no Brasil feita sem caixadores, isso aí é verdade, agora, eu acho que transformar esses caixadores, que era uma prática, digamos assim, tinha um instituto leitoral, reconheço, era, transformar todo esse caixador em propina, é criminalizar a política no Brasil, que eu mandei o meu nome ver equivocado. Então, a mim, eu respondo pela minha colaboração e pelo que eu falei. Agora, se pessoas acertarem propinas e disseram que acertaram, é porque eles têm que responder. O que eu posso responder é pela minha colaboração. Não, perfeito, essa sua lógica sobre caixadores é interessante e é um ponto de vista jurídico para ser explorado, provavelmente, nas alegações finais e tal. Eu estou buscando um contexto fático. Quando o senhor assume que pagaram propina, seja para caixadores ou que sejam por forma, como é que se recupera esse dinheiro se não for superfaturando obras? É essa parte do contexto fático que eu gostaria de entender, porque tem reflexo nesse processo. Eu vou aqui citar, então, como exemplo, para ficar claro, já que nesse aqui, nesse carinho, no município de GK, ou é a minha ação penal de sexta-feira, que está nesse mesmo juízo. Veja bem, nesse caso, foi solicitado o pedido de contrapartida. Nós aceitamos e essa contrapartida saiu com o nosso lucro. Ou seja, nós temos as obras contratadas no nosso prefaturamento e a gente simplesmente teve que reduzir o nosso lucro para pagar o pedido de contrapartida do nosso solicitado. Na verdade, o que acontece é que, quando a gente aceitava pagar a caixa 2 lucro, saiu com o nosso lucro. Marcelo, eu vou lhe solicitar apenas para estarecer, porque esse áudio depois vai ser ouvido pelo tribunal, possivelmente. Quando o senhor se refere ao processo de sexta-feira, imagino que tenha sido sexta-feira passada, qual era o processo, só para ficar claro para quem for discutir isso? Era a ação do repente a volta. Que é o outro processo? Os 64 milhões de reais, dotados ao partido político, são réus, no caso do que ele está suspenso, é o ex-presidente de Lula... Não, não, só para esclarecer, porque eu imagino que o tribunal não vai entender nada quando se fala do processo de sexta-feira. Perfeito. Mais um ponto apenas, a questão das palestras. Nessas obras no exterior, tem vários relatos aqui que o ex-presidente Lula ia com o Marcelo Alexandrino, em voo, já do particular, em tese da Odebrecht, realizava palestras no exterior, onde haviam encontros, depois haviam encontros com a presidente, classe política do outro país. Qual é a sua manifestação sobre isso? Essas palestras eram pagas pelo interesse da empresa? Olha, eu vou aqui explicar o que eu sabia sobre a Odebrecht. Agora, eu peço aqui, para mim, a Odebrecht tem na sexta-feira, o Odebrecht, não. Infelizmente, aquilo que eu sabia, eu sabia através de Alexandre e meu pai. E os dois têm várias contradições nos depoimentos dele em relação ao que ele me contava à época. Então, eu vou dizer para o senhor aqui o que eu sabia à época, mas a Odebrecht está em relação a essas contradições, do que ele me falava à época e do que eles estão dizendo agora no depoimento. Então, agora, dito isso, o que eu sabia à época foi o seguinte, que houve um combinado do meu pai com Lula, ou Alexandrino, meu pai com Lula, não sei ao certo, para se fechar algumas palestras. Assim como eu soube, várias outras empresas, também no Brasil e no exterior, contrataram o presidente Lula para ir palestras. Qual foi, realmente, a razão pela qual meu pai e essas outras empresas acertaram a contratação das palestras? E eu acho que o mais correto é expulsar diretamente deles. Sim, mas qual era, como o senhor referiu, contradições, qual era a versão que o senhor sabia, que eles haviam lhe passado, haviam contratado, tinha alguma razão extra, era para a gente? Na verdade, o que eu entendi na época, é que havia duas razões, sabe? Uma, que existia, de fato, uma intenção de ajudar o Instituto Lula, como nós ajudamos o Instituto FH6. Isso se daria, basicamente, através de palestras. Na época do Instituto FH6 foi feita uma doação, assim como outras empresas. E havia, também, o nosso, o que eu entendi também, havia uma percepção nossa, e eu comudo totalmente com isso, de que o presidente Lula era uma pessoa que tinha uma imagem bastante positiva em vários países que a gente atuava, e, portanto, ao contratar ele, levar ele para uma palestra, não deixava de ser um trabalho em relações públicas. Então, eu acho que havia, sim, tanto o interesse, digamos assim, de ter esse trabalho em relações públicas, como havia o interesse de, de algum modo, se ajudar o Instituto Lula. Qual é, na verdade, o peso de cada um desses dois? Aí é só quem decidiu, e foi no caso do meu pai, que pode dizer. Perfeito. Pela sua própria narrativa, essa era a visão que o senhor tinha pelo que ouviu deles à época, mas o senhor referiu também que, atualmente, tanto o Alexandrino quanto o Emílio Odebrecht estão apresentando versões diferentes. Quais seriam as atuais versões que eles apresentam? Não, bem, a questão de diferença é a seguinte, eu falei de maneira genérica, falei exatamente sobre as palestras. A questão é a seguinte, por exemplo, naquela época, eu tinha um ponto ocorrente, que eu e o Palocci administraram, que, na verdade, pertenciam ao PT Lula, e que, na verdade, era fruto de um combinado de Lula e do meu pai. Mas esse é o resultado do meu pai, e é o resultado de Palocci. Então, na verdade, quando havia pedido os valores para ajudar o PT, saiu dessa conta corrente. Eu, obviamente, como a relação de Lula pertencia ao meu pai, eu tinha que referendar esses valores com ele, para as causas alterações dele. Só que ele, agora, me disse, ele está dizendo os depoimentos, que nunca conversou com o Lula ou com o Lula ou com o Lula ou com o Lula. Então, aí, eu sei que ele me disse à época, mas ele mesmo já declarou que ele falava para mim uma coisa, falava para Lula ou outra. Então, na verdade, isso é desagrecível. O que eu posso dizer é o que eu sabia à época e sabia também de Alexandrino, Palocci, meu pai, antes de estar ao meu pai, pelo meu ouvinte, mas eu nunca soube diretamente. Eu, pessoalmente, Marcelo, nunca tive nenhuma tratativa de vitaleza ilícita com o presidente Lula e nunca presenciei ninguém falando com ele, que foi nada de lícito. Então, o que eu sei é o que eu ouvi falar. Não, perfeito. O senhor referiu à questão do Emílio. E do Alexandrino, qual seria a contradição entre o que ele falava e o que ele fala atualmente? É verdade. Eu acho que o Alexandrino também se baseia muito nos depoimentos de meu pai. Eu acho que também tem coisas que o Alexandrino não viu falar do meu pai. E agora, ele não sei. Mas o que eu falo é o seguinte, na verdade, eu acho que o grande ponto da questão é que tem alguns itens que eu tinha obtido de meu pai a informação de que ou ele tinha falado com o Lula ou não ia falar com o Lula, eu atualizava, entendeu? Mas que, basicamente, nesse momento, ou ele esqueceu que estava no direito dele, ou ele disse que falava com o Lula ou não ia falar com o Lula ou não ia falar com o Lula ou não ia falar com o Lula. Então, isso é que isso já parece ser. O que eu digo é o seguinte, eu não posso acusar alguém, e eu sempre deixei bem claro, em todas as minhas colaborações, em todos os meus depoimentos, sempre. Não foi só o dia de sexta-feira passado, nessa ação penal do Dede, em todas as ações penais que eu tive, em toda a minha colaboração, eu sempre deixei bem claro que eu nunca tive relação, minha responsabilidade pelas tratativas com o presidente Lula. E que elas não eram de minha responsabilidade. Isso eu sempre fui muito claro. Inclusive, as provas e evidências que eu trouxe, que vinculavam o Lula aos acertos que eu fazia com o Palocci, com o Minato Palocci, eram provas indiretas e que vinham muitas das conversas com o meu pai e com o Palocci. Então, isso é que tinha sido esclarecido. Então, isso não foi mais prazer de convocada, entendeu? Perfeito. Fazido. Mais um questionamento. O senhor referiu a contradições dependendo do Alexandrino. Na colaboração sobre esse fato, inicialmente, o Alexandrino referiu a existência de um pedido de pagamento para o Taiguara, sem contraprestação de serviço, só um milhão de 300, 400 mil reais. Depois ele voltou atrás, depois de receber o benefício, claro. O senhor recorda de o Alexandrino ter referido alguma coisa na época sobre isso? Não. Eu não recordo. Eu acho que o Alexandrino, o que eu soube Alexandrino, foi desse segundo pedido, já bem depois, depois que o sobrinho teve, de qualquer empresa lá, teve os contatos recém-mitidos, e em algum momento, o Alexandrino me disse que houve esse novo pedido de lula, não sei se a ele ou a meu pai, para que a gente veja como é que a gente podia ajudar o sobrinho. Mas eu, de fato, eu não sei ao certo o que aconteceu. Eu soube, como eu falei para o senhor, acho que os advogados, durante a colaboração, me disseram que parece que teve, nesse segundo momento, algum tipo de apoio que a gente deu. Agora, isso aí eu não sei afirmar. Perfeito. Quando eu me referia à questão de ajuda, o senhor entendeu que era uma ajuda de fornecer mais um contrato de trabalho, ou era uma ajuda financeira direta? Chegou a entender qual seria o contexto? Eu acho que a intenção era mais. Talvez a contrata ele, para não ser isso, entendeu? Ou eu pensei que ele ficou com alguma fatura retida, ou alguma reivindicação da obra que tinha que acertar. Eu não me lembro qual foi exatamente o que ele me explicou. Até porque, na hora que ele me falou isso, e eu já sabia do qual, aí, nessa altura, eu já sabia o que o Ernesto tinha me contado, eu me senti de ver ele. O que ele disse? Ah, Alexandrino, um assunto de obra. Então, o que ele possui no seu interesse, esse tipo de pedido, para a gente contratar pessoas, é uma coisa extremamente comum. Isso vinha tanto de pessoas, das mais diversas relações, relações do setor empresarial, relações do setor pessoal, relação pessoal sua, ou relação política. Então, esse tipo de pedido, para a gente ajudar alguém, contratar alguém, até como integrante, muitas vezes, não apenas como subfundatista, isso era super comum. Em geral, o que nós fazíamos, era que se houvesse oportunidade, a gente dava oportunidade, agora, se a pessoa não performasse, a gente, simplesmente, não levava a frente. Então, a gente entendia que, digamos assim, o nosso compromisso, se fosse possível, era apenas de dar oportunidade. Mas, se eu fosse dar, se eu não fosse bem, digamos assim, performada, a gente não passaria a ter nenhum compromisso com essa pessoa. Ou seja, nem uma pessoa, nesse caso, que recomendava, depois não se envolvia. Agora, isso é extremamente comum. Não foi só, com certeza, não foi só o supril, não foi só o único que ele suprimeu dele. Vários empresários, várias pessoas das relações pessoais, vários políticos, das relações mais diversas executivas, é que fizesse mesmo tipo de pedido assimilado. Isso é mais comum no meio empresarial, doutor. Perfeito. Le agradeço, sem mais perguntas, silêncio. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia. Doutor Marcelo, eu vou ser muito direto aqui, nos termos que a denúncia imputou ao senhor e às outras pessoas, o fato principal aqui da acusação. E eu queria que o senhor me respondesse, se isso é verdadeiro ou falso. A denúncia, em suma, fala que o senhor negociou com o ex-presidente Lula pagamentos da ordem de 20 milhões por meio da contratação da empresa Exergia de Taiguara em favor de financiamentos do BNDES e exportação de serviços em Angola. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Perfeito. O senhor estava nos relatando aqui sobre esse processo que teve audiência na sexta-feira, tem um termo de colaboração que acredito que coincide com o objeto desse processo que o senhor foi ouvido na sexta-feira, que fala sobre um pedido de vantagem devida por parte do senhor Paulo Bernardo num montante de 40 milhões de dólares em favor da ampliação da linha de crédito do BNDES para exportação de serviços para Angola. Eu acredito que é esse o objeto do processo, o outro processo que o senhor responde nessa vara. Correto? Correto. Nessa tratativa com o senhor Paulo Bernardo, houve algum entendimento sobre a contratação da empresa que surgia, de Itaiguara? Não. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas, excelência. O senhor é advogado dos dois, né? O senhor quer fazer perguntas? O doutor Cristiano também. O senhor Marcelo Odebes, o senhor era nesse período de 2008, o senhor pode dizer qual era a sua posição na empresa quando o senhor se tornou presidente da empresa ou qual era nessa época de 2008 em diante? Ou até antes? Excelente. Até entre 2002 e 2008, eu fui presidente da construtora e me reportava ao diretor-presidente da Aldebrecht, Pedro Novis, que por sua vez me reportava a meu pai, Miguel Aldebrecht. Em 2009, eu assumi como diretor-presidente no lugar de Pedro Novis e passei a me reportar diretamente a meu pai. Isso foi até 2015. O senhor pai, então, era como se estivesse acima do senhor na empresa, na organização? Sim, senhor. Eu me reportava a meu pai e antes de mim, eu me reportava, eu não vi que por sua vez me reportava a meu pai. Por que que os senhores dividiram que só o seu pai teria que conversar com o presidente Lula? Como é que foi? O senhor não entendi bem. O senhor não fazia nem, 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 não estou falando nada disso. Contato mesmo, contato pessoal, empresarial. Por que que os senhores faziam essa divisão? Não, veja bem, excelência. Na verdade, cada pecado de relação ao político, cada empresário, tinha sua relação de atualização. É importante o senhor lembrar o seguinte, eu quando assumi como diretor-presidente, em 2008, 2009, já eram os dois discutindo o governo de Lula. Então, na verdade, os contatos que eu tive com Lula foram contatos, baseado sempre com a presença de meu pai, às vezes acompanhava ele em alguns eventos, mas a relação de Lula, ela foi construída desde a década de 90 com o meu pai. Então, era a relação dele. Assim como outras relações, eu sempre disse, por exemplo, se perguntarem qual que era a relação de Dilma dentro da organização, pois é um pouco ruim, mas a pessoa que está responsabilizada pela relação da presença de Dilma não era eu. Se perguntarem assim outros políticos da minha geração, a responsabilidade era minha. Agora, no caso específico de Lula, foi uma questão histórica. Era que eu pai. Não houve essa divisão, ela já era. Então, eu nunca tive essa relação com Lula. Então, mesmo quando eu assumi em 2009 como diretor-presidente, e mesmo antes de mim, Pedro Novis, a relação sempre foi, seja do Lula, seja na época do Pedro Novis, seja na minha época, a relação sempre foi do pai. O quê? E eu sempre digo para você, e de outro, a partir de 2010, por exemplo, quando Dilma sumiu, por uma questão de geração, não, a relação com a PND de Dilma, essa sim era minha. Então, por exemplo, se viesse a ter qualquer tipo de tratativa com a presidente Lula, ela sim seria de minha responsabilidade, porque ela era minha relação. Então, a questão da responsabilidade da organização, ela é de quem nem tinha a relação. no caso específico de presidente Lula, ela só é de seu pai. Se sermente referente, eu acho que o Dr. Marcelo referiu a presidente Dilma, na verdade, isso é referência ao presidente Lula. Não, eu falo assim, no caso da presidente Dilma, a relação seria minha, porque a responsabilidade da relação dentro de casa era minha. Então, por exemplo, se houvesse qualquer coisa, se houvesse qualquer tipo de negociação com o governo Dilma que envolvia Dilma, a responsabilidade seria minha. O cara de Lula é seu pai. O cara de Lula é seu pai. O senhor pode perguntar, depois eu volto a perguntar, só que não saiu bem a pergunta aqui. O senhor pode, de novo, perguntar? Desculpa, na verdade, toda uma observação que eu fiz, me parece, e ao fazer a resposta, a vossa excelência, a formular resposta, o doutor Marcelo deixou claro que a relação dele era com a presidente Dilma e não com o presidente Lula. Mas, ao formular a resposta, me parece que houve ali uma inversão acidental nessa referência. Só essa observação, excelência, se me permite, só para dar, para que esse assunto fique mais claro, vou dar um exemplo seguinte, tem um governador de Estado. O governador de Estado, ele normalmente é da relação de algum diretor superintendente nosso. Portanto, qualquer pedido, qualquer negociação, não quer dizer natureza lícita ou ilícita, qualquer negociação que envolvesse aquele governador de Estado, ela se aprovava dentro do âmbito daquele diretor que tinha relação, ela não vinha para mim. Então, o que tinha muito disciplinado, eu acho que todo mundo dentro da aula, todo político, todo empresarial, tinha o que ele chamava padrinho interno, aquela pessoa que era responsável pela relação. E tudo que cabia, que tinha relação com essa pessoa, cabia a essa pessoa à decisão. Para que não houvesse duas pessoas em normalização decidindo pela mesma pessoa, porque aí ia gerar confusão. Muito bem. O senhor conheceu o senhor Taiguara Rodrigues ou José Emmanuel? O senhor que estão aí, são os réus que estão aqui na, estão até aí na videoconferência. José Emmanuel de Deus, Camano Ramos e Taiguara Rodrigues dos Santos. O senhor os conheceu em algum momento antes dessa audiência? Essa audiência, eu estou quase certeza que não. De repente me encontrei num desses agentes que ia e me apresentaram, mas eu estou olhando aqui e eu tenho quase certeza que não. Não me lembro de me perguntar com ele. O senhor foi alguma palestra com o ex-presidente Lula, acompanhando-o? Se ele foi, se o senhor sabe dizer se ele foi. O senhor chegou a acompanhá-lo em Angola, nas palestras? Essa dúvida eu tive, eu não consegui ter certeza não. Eu acho que eu já tive, em uma das palestras do presidente Lula, na Venezuela. Quando ele foi à Venezuela, eu estive com ele. E eu tive uma viagem que ele fez à culpa, mas que eu não sei se tem palestra. Eu acho que em Angola, eu tenho quase certeza que eu não tive. Mas não posso afirmar com segurança não. O senhor sabe dizer como é que era feito esse pagamento, custear? Como é que era feito nessas palestras? O senhor tem conhecimento de como era feito o pagamento? Das palestras do Instituto Lula? Se não souber, não tem problema. Isso o senhor sabe. Eu não sei. Eu imagino que as palestras eram feitas pagamento diretamente ao Instituto Lula, de maneira oficial, porque inclusive o Instituto precisava disso. Agora, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, inclusive eu já, nos autos da ação penal do sítio, eu faço referência a isso, e eu apresento e-mails que corroboram isso. O que eu pessoalmente vi foi o seguinte, quando chegou mais ou menos em 2010, em 2010 eu acho, e eu soube desse combinado de meu pai com o presidente Lula, por conta das palestras que a gente iria apoiar, o que eu fiz na minha relação com o Palossa foi dizer assim, pô Palossa, meu pai vai acertá-los, vários apoios financeiros ao presidente Lula, inclusive palestras, apoio de avião. Então, eu convidei com o Palossa, isso eu não avisei, ou seja, não é até a Lula saber disso, que a gente estaria fazendo, digamos assim, um desconto, acho que se não me engano foi 15 bilhões de reais, na planeta italiana, para fazer frente a esses pedidos que meu pai e o Lula estariam combinando, que a palestra de avião, qualquer pedido de doação com o Instituto Lula, mas foi um acerto mesmo de Palossa, genérico, e que, inclusive, a gente não queria que esse assunto chegasse a presidente Lula, para ele não achar que a gente estava, digamos assim, sendo triprio ou qualquer coisa, entendeu? Mas, houve essa referência, mas isso foi um acerto mesmo de Palossa, de uma questão genérica em relação aos pagamentos que foram feitos. que já o PN2 explicam bem essa questão nos autos e nas linhas de alegações de sinais do ação penal do SITS. Certo. Muito bem. O senhor... Estou perdendo a pergunta agora, mas é mais ou menos nessa continuidade aí. O senhor colocou-se na planilha italiana, da qual o senhor se refere, essas palestras, elas ficavam registradas lá como palestra, vamos descontar? Não, como eu disse ao senhor, as placetas palestras não passavam por mim, por Palossa, e, portanto, não passavam pela italiana. O que eu fiz foi, de antemão, quer dizer, ainda antes, já sabendo que haveria vários pedidos, e fizemos isso, eu e Palossa, pelo menos, não íamos informar isso ao Lula, portanto, esse assunto, eu nem tenho total certeza se esse assunto eu falei com o meu pai, mas nós fizemos um débito na planilha italiana, de 15 milhões de reais, para fazer frente a esse... Eu acho que foi 15, mas vou agora de 15. Para fazer frente a esses futuros pedidos, que eu nem sabia qual era. Então, eu só não sabia que era um palestre. Na verdade, qualquer tipo de pedido, na minha cabeça, o que eu tinha combinado com o Palossa é o seguinte, havia na... o que é que está o seguinte, havia na conta italiana, havia na conta corrente, um valor, que, no meu combinado com o Palossa, e aí sim, no meu combinado com o meu pai, que aí eu não posso dizer como ele tratou isso com o Lula, havia um saldo que seria alocado para atender as demandas de Lula, principalmente do Instituto Lula. Porque, a gente, na época, quando o Fernando Henrique saiu, os empresários se reuniram e cada um doou um certo valor, inclusive, meu pai, para o Instituto da USATAP. No caso do Lula, houve um incômodo dele receber esse dinheiro como o Fernando Henrique recebeu. Mas, esse dinheiro ficou reservado. E eu disse, e aí eu combinado com o Palossa, foi que não tinha sentido esse dinheiro não sair dessa conta corrente, inclusive, porque, no nosso treinamento, o Instituto Lula fazia parte, digamos assim, do projeto político do PT. Então, para que não houvesse duplicidade, ou seja, para que meu pai não culminasse acerto e não fosse descontado até italiano, e como eu não tinha domínio dos acertos que meu pai fazia como um todo, eu, a priori, combinei com o Palossa que a gente faria um desconto global de 15 milhões, mas sem avisar ao presidente Lula. Qual foi a diferença entre essa doação para o presidente Fernando Henrique, do Instituto, e do Instituto Lula, que o senhor se referiu? Só para ficar claro mesmo, que eu não entendi. O senhor falou que ia fazer isso para a gente. esse assunto, eu, inclusive, tinha a oportunidade de falar com o diretor do presidente do Paulo Camus. Na verdade, não poderia haver nenhum, mas, eu acho que o Instituto Lula meteu-se pelas mãos isso aí. Por quê? Qual era a intenção que havia? Vou emitir isso. Na questão, quando o presidente de Fernando Henrique saiu, eu queria fazer o Instituto dele, que era absolutamente legítimo, entendeu? Não houve nada do visto disso. Reuniu-se. Ele e várias empresas se reuniram. Eu não sei se reuniram, devem te dar um, porque na época isso está acertado no meu pai também. E nós demos, assim como outras empresas, uma contribuição oficial a um Instituto de São Paulo Henrique. Ele colocou isso com o público, que é o que sustenta o Instituto. Estranamente visto a menor de bem, legítimo, acontado. Essa era a ideia. A ideia que havia, que meu pai me comentou que havia, dele, inclusive todos empresários que ele tinha conversado, e pelas minhas conversas com o Palocci, era o que Palocci também defendia, era que se fizesse o mesmo. Ou seja, quando o Lula saísse, iria ser alguém e vários empresários iam doar com o Instituto Lula. Acontece que o que me foi passado pelo Paulo Acamou e pelo Palocci e pelo meu pai, foi que Lula estava incomorado de sair da presidência e receber um montante de valor alto, como foi o Carlos Velho Henrique, para sustentar o Instituto dele. Isso foi o que não foi passado. que, por conta disso, acabou-se, enquanto não resolvia com isso ocorrer, ele foi recebendo de outra maneira. Foi recebendo através de palestras, foi recebendo através de doações que foram feitas diretamente, valores que foram descontados para contra o negro. Então, na verdade, eu acho que aonde a origem desses recursos nos sentimos íntimos. A intenção era benítima. Só que aconteceu o seguinte, que veio meter os pés pelas mãos porque não quiseram fazer isso de uma maneira totalmente transparente. No caso do Instituto do ex-presidente do Fernando Henrique foi tudo transparente? Não foi nada por... Eu sei que foi tudo transparente. E no Instituto Lula também foi transparente nesse início que o senhor está dizendo. Não entendi. Aí é aquela história. Não foi tudo transparente. Foi uma parte, por exemplo, uma parte foi doação oficial, sim, foi transparente, mas tinha a questão das palestras, que tem que avaliar qual é a transparência ou não. Mas as palestras que eu entendo foram cobradas e foram de nota fiscal. E tem aquela questão que é objeto de outra ação penal que é da ação do terreno. Que aí sim não foi uma coisa transparente. O terreno é o Instituto Lula. Mas isso é objeto de uma ação penal que está encoletida. Certo. Veja bem, o ponto controvertido das palestras aqui é o segundo. Isso é porque o... a defesa, a própria defesa mostrou aqui que as palestras existiam. Certo. Ele foi, fez as palestras, aqui nós estamos em 2014, de 2010. E o senhor está dizendo aí que foi uma forma de... Eu não entendi, não sei, de certo de... Houve um desconto dessas palestras nesses 15 milhões. Eu gostaria de saber o seguinte, por que o senhor está dizendo que não houve transparência nessas palestras? Não, pera bem, não foi isso que eu disse assim. Foi assim. Foi a... Você me entendi. Mais ou menos só para a gente entender bem a sua... O que o senhor sabe. as palestras, ou seja, as palestras, que eu saiba, eram pagas. Eram pagas de maneira oficial ao presidente Lula. Entendeu? E assim como a gente fez doação aos Lula, também eram transparentes. O que eu disse, eu volto ao final disso, quando foi esse fulminado das palestras, me foi passado o meu pai, essa impressão que eu tive, de que as palestras tinham o lado, digamos assim, de a gente, de fato, usar as palestras como relações públicas, mas tinha também, a meu modo de ver, o interesse por trás de ajudar o Instituto Lula, já que não se acertou como seria feita essa doação. Então, é por isso que eu digo, que é uma coisa que aí precisa ser esclarecido do meu pai, qual foi o peso que ele deu a cada uma dessas duas questões. Na questão de que Lula, teve sim coisas que não foram transparentes, mas como eu falei para o senhor, são objetos de outra ação penal, que foi a questão basicamente do terreno. O senhor sabe dizer quanto era uma palestra, quanto custava aquela palestra para a Odebrecht? e eu acho que era questão de 200 mil dólares porque ele disse que era o valor que o Rio Clinton cobrava. Foi isso que me foi, eu acho, permitido para o Alexandre. Só para deixar claro para o senhor, é o seguinte, as palestras eram pagas, eram pagas pelas empresas, pelos nossos diretores dos países que contratavam, eram pagas. o que eu disse para o senhor é o seguinte, para que a gente não pagasse em duplicidade, ou seja, o pessoal estaria pagando oficial, mas para que depois, como eu tinha aquela conta, amigo, eu fiz esse déficit anterior, que foi o déficit que ele simplesmente chegou no valor. Então, é como se eu não tivesse que pagar duas vezes. Como as palestras estavam sendo pagas, esse valor tinha sido previamente descontado da planilha. isso numa conversa minha com a Palofre e sem o presidente Lula saber, pelo menos de minha parte. Tanto que nesse assunto de desconto, eu nem tenho certeza se esse assunto específico eu falei com o meu pai. Mas esse desconto desses R$ 6 milhões ficou na planilha? Como é que ficou na planilha esse desconto? Ficou na planilha e tem meios que corroboram isso. Tem algum meio que faz referência às palestras? tem mais nenhum que há meu modo de ver um livro que caracterize nada de legítimo. Como eu disse, as palestras tinham sim uma intenção legítima que era de relações públicas. Agora, havia também por trás, no meu entendimento das comércio do meu pai, a intenção de ajudar a saber o estrutural. relações públicas em que sentido? Porque aqui, veja bem, aqui está tendo uma acusação de corrupção e outra de tráfico de influência. Então, aqui nesse processo o ex-presidente Lula está sendo acusado de vários delitos. Então, uma delas é em lavagem de dinheiro. No caso das palestras, eu acho que essa daqui é de que o senhor, é de que teria havido, essa palestra teria havido lavagem de dinheiro. Assim, para testemunhar, a gente não pode ser muito técnico, né, porque o senhor responde pelos fatos, mas eu gostaria de, a pergunta é essa, mais exatamente sobre essas palestras, o que que essas relações públicas que o senhor fala, o que o senhor quer dizer com isso? É sério, eu acho que teve, eu não acho que teve lavagem de dinheiro nas palestras, eu acho que as palestras eram pagas com nota fiscal e tudo mais. Quando eu disse a questão das relações públicas, era porque o Lula tinha uma imagem extremamente positiva na América Latina, eu acho que tinha e tem em muitos países extremamente positiva na América Latina e na África, e portanto, qualquer empresa, e não era só a gente que fazia isso não, várias empresas inclusive de outros países, ao levar Lula como palestrante para esses países, estavam fazendo relações públicas nesses países. As pessoas ganhariam alguma coisa nesses países, economicamente? Não, relações públicas, é como eu disse, não foi só a gente, eu acho que foram as 40 ou 50 empresas que levavam. É como as empresas não trazem muitas vezes o ex-presidente dos Estados Unidos para o Brasil para fazer uma palestra de relações, e não ganhava nada, basicamente ganhava relações públicas. Nós levávamos Lula porque Lula, de fato, tinha uma imagem que tem, eu acho, em muitos países, extremamente positiva. E ao fazer isso, a gente fazia relações públicas naqueles países. antes de ele, aqui tem um crime de corrupção, antes de ele sair da presidência, enquanto ele era presidente da República, nesse caso aqui, envolvendo a empresa do senhor Taiguara Rodrigues, ex-sergê do Brasil, o senhor sabe dizer se foi tratado com o presidente Lula alguma coisa nesse sentido, antes da saída dele da presidência da República, sobre esses contratos, sobre o contrato lá em Lula da ex-sergê do Brasil. Eu sei que é uma complementação que o doutor Daniel já fez, eu só queria mais esclarecimentos porque nós estamos com esse delito aqui que ele está sendo acusado. O senhor sabe dizer, o senhor tratou disso, o Alexandrino tratou, o seu pai tratou, desse... Mas, de que modo isso aconteceu enquanto ele estava na presidência da República? Esse assunto da contratação do sozinho eu nem soube através do meu pai. Então, o que eu soube foi através de Hermesco, posteriormente Alexandrino. Pela dinâmica que eu conhecia da relação de meu pai com Lula, eu acho que o que basicamente aconteceu foi o pedido do presidente Lula, como ele fez vários, ou está Alexandrino ou está meu pai e meu pai por conta da relação que tinha com Lula atendeu. Esse, pelo menos, é meu entendimento. Agora, eu não posso afirmar com certeza. O senhor sabe dizer como é que era feito o pagamento para a Exergia nesses contratos? Não tem a medida. Eu imagino que como qualquer outro subcontratado, eu acho que não deve ter tido nenhuma diferenciação. do que representava, se tiver correta aqui essa afirmação do Ministério Público ou aproximada, em 17 contratos, 20 milhões nesse período em que a Exergia ficou, era um volume muito pequeno para a empresa ou era um volume considerável nesses contratos? Ou o senhor tem como mencionar? Não tem problema. Mas, 20 milhões seria um valor bastante azulado. É um valor alto. eu não sei se, assim, eu estou considerando aqui essa afirmação do Ministério Público de 20 milhões dos 17 contratos. Não sei se isso está correto. 20 milhões em 2015, né? É que essa afirmação de que eu aceitei com o Lula, essa acusação, essa parte, não tem nem pedra em cabeça, me desculpe, Deus do céu. desculpe o doutor, mas a verdade, essa questão de 20 milhões, por exemplo, isso é mais, muitas vezes, do que a gente lucrava em vários países. É que eu não consigo ver nenhuma, eu não consigo ver nessa questão, não é só eu não conhecer, é que eu não consigo imaginar meu pai acertando qualquer coisa com o Presidente Lula por conta de contratos, eu não consigo enxergar isso, entendeu? Não é nem a questão só de eu não saber, eu não consigo enxergar nesse caso. O senhor sabe dizer qual era, só para nós finalizarmos, a relação do senhor Alexandrino com o ex-Presidente Lula, como é que era? Como é que ele ficava diretamente, qual o período, por que que tinha o senhor Alexandrino nessa relação com o Presidente Lula? O senhor pode dizer, parecer mais ou menos isso? Alexandrino era a pessoa que desde a década de 90, por conta que a relação com o Presidente Lula era que se iniciou na Petroquímica. Então, Alexandrino sempre foi a pessoa que acompanha, a principal pessoa que acompanha meu pai, nas conversas, e ele sempre tem que ter uma relação pessoal, eu não acho que talvez uma relação de amigo, mas uma relação pessoal com o Presidente Lula. E meu pai, então, ele sempre usou, e não só meu pai, como todos nós que não precisamos fazer alguma nota de chegar ao Presidente Lula, isso era muito comum, todos nós, de certo modo, usamos Alexandrino para fazer chegar alguma nota, alguma ajuda à memória, com o Presidente Lula. A intenção que eu tenho é que, durante o governo, quanto o Presidente Lula era Presidente, até por uma questão da formalidade do posto, quer dizer, durante esse período, de 2012 a 2010, eu acho que a relação mais direta foi com o meu pai. Eu não sei se Alexandrino está equipado das conversas de meu pai com o Lula. depois... Eu dei uma parada, eu vou voltar, vou vir.